Coloca aí, f de x igual a x mais b. O que? O que é isso, professor? Estou querendo dizer o seguinte, f de x igual a 2x mais 3, f de x igual a menos 5x mais 8, f de x igual a menos 2x menos 1. Tudo isso são funções de primeiro grau, certo? São tipos diferentes de função. Isso aqui é uma forma de generalizar. O a vai ter um valor que pode ser 2, pode ser menos 5, pode ser menos 2. E o b vai ter outro valor que pode ser 3, pode ser 8, pode ser menos 1. Entenda o que eu estou fazendo agora. Parou! Não confunde uma coisa com outra. Eu não estou enfiando um número aqui agora para você colocar lá e pintar no gráfico. Não estou fazendo isso. Eu estou te mostrando exemplos de funções de primeiro grau. Exemplos de funções afim. Exemplos. O a vale 2 nesse caso e o b vale 3. O a vale menos 5 e o b vale 8. Esses são exemplos de funções. Todos esses são exemplos. Todos esses. Uma função muito conhecida. Vamos dizer. Sim.